Ah, eu até apareceria Tipo, uns 10 minutos atrás É Mas agora eu tô prontinha aqui pra dormir Minha irmã tá Deitadinha, bonitinha Tem provas que eu não disse? Na verdade tem, né? Tipo, é só você subir o chat ali E ver Vamos pular pro que interessa A fofoca Cadê a mandinha? A mandinha ainda tá aqui? Não, a menina não está aqui Eu vou mandar live pra ela, peraí Essa é atrapada lá Ai, foda-se, não achei ela Já contou um monte de vez Ô, mina louca Ô, mina louca Rafaelzinho vai se ver Não é você, o rapaiozinho que eu tô falando É outro rapaio, relax Eu vou mandar moça Você come essa calcinha Minha parceira de chifre vazou Vazou, mano Peraí, já já olha a DM Uhum Dois, dois, bebida, rosto De salto alto Oi, Paulo Isso aqui tá melhor Tô fofocalizando Ô, Cassio, tem alguma fofoca boa? Muitas Conta Nenhuma que eu possa contar Budo Que fofoca, gente? Não, porque eu contei uma fofoca aqui muito boa E entrou, tipo, duzentas pessoas Só pra ouvir a fofoca, mano Foi, tipo, muito engraçado Tô no trampo e assistindo só pra lá a fofoca Anima aí, best Tá Ô, Cassio, pensa numa fofoca que eu possa contar Não tem, véi Amiga, eu vou dormir Só vem aqui pra dar um oi Beijos, beijos Boa noite Manda um alô aí pra Cuiabá Olá, Cuiabá Alô Alô, Cuiabá Como é que cê tá? Cê é maravilhosa Muito obrigada Gostei como essa calcinha Você teve que fazer cirurgir e tudo Eu? Pra quê? Ai, cara Manda um alô pra mim Você não Você nem foda Ô, Cassio O meu hater número um Só que fica me mandando presentinho Que eu adoro Ele Uma pessoa Uma pessoa falou assim É Ai É Você é muito gata E daí o moleque falou Gata sem pelo Só assim foi Oxi É aquelas gata feia, sabe? Aquelas feia, feia, feia Que cê queria ter Então Rino Mas eu nunca fiz rino De qual cidade você é? São Paulo Você namora? Não Mano Pode me ajudar numa parada? Ninguém me ajuda nessa Diga Conte-nos Que aqui Todo mundo ajuda Todo mundo Coitado do bichinho Cê curte batalha de rima Mano Amo Cara Eu sempre assisto Juro Gato sem pelo Aí é foda Feicinho Cê tava rinando Acredito que eu quero Mas não Mano Namoro porque não quero Ou por opção Eu não namoro, né? Porque eu não quero Tomou meu ontem Ah Tá Ah lá Tá rindo de novo Você assiste batalha de rima Então você concorda Que o Kral Que é o top 10 Melhores em mim Assim Óbvio que não Óbvio que não É óbvio que não Nossa Tem um que é muito bom Que ele zoa com a cara Dos caras Só lembro qual é o nome dele Como que ele é? Mano É S alguma coisa O nome dele Schuller 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 Acho que é alguma coisa Que ele tipo Fala Que merda Aham Tá ligado É o Schuller Não namora Porque ninguém Suporta Beste Vai se foder O Brenos O Magrão E o Johnny Não Tipo Os que tão Disput Nossa Que dicção Disputando o primeiro lugar É o JP E o Brenos O Magrão Tá ali em segundo Chamu É o melhor de todos E Chamu Tá em terceiro Gosto muito De Chamu Já tomou Quantos Foras Não sei Não sei Magrão Melhor Magro Ou moto 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 Você nem percebeu Voltei Nada pra Leve Ah tá Você voltou Ah pode Falar né Oi Tony Como você tá Tô bem E você Tony Tony Chama Chama de Tony Não Eu falei Oi pro Tony Aí eu respondi Como você tá Tô bem Você Seu sorriso é lindo Muito obrigada O louco Só porque sou magro Cara Se quando for Moto Moto Volto aqui Moto Moto Você que ama Essa calcinha Parece que Vou ficar Tá quantos graus Em SP O Cassio Consegue ver Por favor No momento Está 11 graus 11 graus Frio Pra carai 87 Não Ai mano O guri Tá em que toque Pra ti Que guri Aqui tá Não Mano Frio Vai É Não tenho Não tenho Dicção Pra falar isso E não estamos Sabendo É porque Minha irmã Acabou de ver Seu pai De ter comido Sua mãe Em um circo Porque você É um espetáculo Não acredito Eu não acredito Prado é muito bravo Também Ah mano Ele deu uma Brunchadinha Pesado Pesado Não gostei Nem um pouco Dessa Melhor piada Da live Vai ser Aqui em Ubatuba Também tá Foi pra carai Eu imagino Ainda mais que é Litoral Oba chuva Oba chuva Agora eu que tô com sono Aqui em SP Tá frio também Então Eu tô em SP Deixa eu avim em SP Seu chat é muito Quinta série Mano Muito Quinta série Seus olhos São lindos Muito obrigado Até que tá chovendo Um pouco Não sabia que tava chovendo Ela é Paulista de Sampa Meu Não Eu sou Curitibana Nasci em Curitiba Tá frio também Tchau 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 Obrigado.